Nossa aula 14, fármacos para tratamento gastrointestinal. Hoje nós vamos abordar esse segmento da farmacologia que trata dos distúrbios gastrointestinais. Então, nessa aula eu vou abordar com vocês os principais pontos, mas de forma bem superficial nós vamos ver sistema nervoso autônomo parasimpático, o controle neuronal e hormonal do trato gastrointestinal, os fármacos de nosso interesse que tem ação no trato gastrointestinal e o trato gastrointestinal e atividade física, ok? Então, para começar nós vamos abordar lá o controle do corpo pelo sistema nervoso central. Então, nós vamos abordar o controle do sistema gastrointestinal ou trato gastrointestinal através do sistema nervoso central. Lembrando que o sistema nervoso central tem duas ramificações. Tem o sistema nervoso central, onde você tem o encéfalo, a medula espinhal e tem o sistema nervoso periférico. No sistema nervoso periférico você tem a subdivisão somática, é aquele que vai fazer as ações, aquele que vai ler o ambiente, aquele que vai perceber o que está acontecendo ao seu redor e o sistema nervoso autônomo, ou periférico autônomo, que faz parte do sistema simpático e parasimpático. Simpático é aquele que recebe as informações e reage de forma rápida. E o parasimpático é aquele que vai desestimular, aquele que vai regular, aquele que vai deixar o indivíduo mais calmo, mais tranquilo, ok? Então, nós podemos fazer uma rápida comparação aqui do sistema simpático e parasimpático. E vocês já vão ver que tem uma relação direta com o trato gastrointestinal. Então, no parasimpático você contrai a pupila, você deixa a pupila mais contraída. No simpático você dilata. No parasimpático você estimula a salivação. No simpático você iniba a salivação. Boca seca. Aqui dá água na boca. Aqui dá vontade de dormir. Aqui não, aqui você fica alerta. Contrai os brônquios. Então, você não precisa de uma respiração tão ofegante, não precisa de uma oxigenação tão grande, você reduz a área dos brônquios tendo uma respiração basal. Aqui não, você relaxa os brônquios porque você quer uma broncodilatação, você quer aumentar o volume de ar que entra no teu pulmão. O parasimpático reduz os batimentos cardíacos. O simpático, ele acelera os batimentos cardíacos. E agora vamos entrar no TGI, no trato gastrointestinal. Então, o parasimpático, ele estimula a atividade do estômago. Então, é quando você recebe lá a informação, está vindo comida, começa a salivar, começa a ter contração estomacal. E já o simpático, você inibe a atividade do estômago. Então, o estômago fica mais parado, fica em alerta. Caso você tenha uma fuga ou luta, ele vai estar em uma situação adequada. O sistema parasimpático estimula a vesícula bilhar. O sistema simpático estimula a liberação de glicose pelo fígado. O sistema parasimpático, ele estimula o peristaltismo. Já o simpático, ele estimula a proteção, a produção de adrenalina e noradrenalina, e inibe a função do peristaltismo. Parasimpático, quando você contrai a bexiga para você urinar. E aqui, no simpático, você relaxa a bexiga. No parasimpático, promove ereção. No simpático, promove ejaculação. Então, são essas comparações. Lembrando que o sistema parasimpático, ele sai lá do tronco cerebral, e ramifica para os órgãos, e depois da parte sacral. Já o simpático, ele ramifica dos plexos intervertebrais. Então, você tem vários plexos de nervos saindo para cada órgão específico. Ok? Vamos lá, então. Sistema nervoso autônomo parasimpático. Estou observando isso aqui, ó. Parte do sistema nervoso, cujos neurônios se localizam no tronco cerebral e saem da medula sacral. Permite ao organismo resposta de situações de calma. Você está calmo, tranquilo, relaxando, para você poder fazer uma boa digestão do seu alimento. O principal neurotransmissor é a cetilcolina. Enquanto no simpático, é noradrenalina e adrenalina. Aqui é a cetilcolina. E os receptores são nicotínicos e muscarínicos. Então, nós temos lá vários receptores, dentre eles, nicotínicos e muscarínicos. Tem nicotínicos 1 e 2 e muscarínicos são 7. Beleza? E como que é feito o controle do TGI pelas duas vias? A via neuronal e a via hormonal. Então, vamos ver a via neuronal e vamos ver como que as ações acontecem. Aqui eu copiei um quadro do livro de farmacologia que mostra como que o sistema parassimpático contrapõe o sistema simpático em relação aos seus estímulos. Nos olhos, a pupila contrai o sistema parassimpático. O simpático dilata. Musculo ciliar. A gente tem a contração. No simpático, pouco efeito. Na glândula lacrimal. Secreta lágrima. Aqui tem pouco efeito. Glândula salivar. Os dois secretam. Insecreta por estímulo positivo. O outro por estímulo negativo. Coração. A frequência é reduzida pelo efeito parassimpático. A frequência é aumentada pelo sistema simpático. A força produz pouco efeito. A ação inotrópica aumenta pelo sistema simpático. Ok? E agora vamos pular lá para o prato gastrointestinal. onde você tem um músculo longitudinal que faz o peristaltismo. Faz contração. No simpático, ele relaxa. Os esfíncteres relaxam no parassimpático e contraem no simpático. No parassimpático, você acaba tendo secreção por algumas glândulas. E no simpático, tem poucos efeitos. Ok? Então, para o TGI, os plexos nervosos interconectados e as células ganglionares recebem ação parassimpática através da cetilcolina pré-ganglional do nervo vago. Então, o nervo vago é aquele que mais comanda o sistema gastrointestinal. Então, é ele que vai fazer os estímulos, ele que vai receber e vai responder a eles. E as ações, principalmente, colinérgicas e excitatórias. Então, quando você quer lá preparar o estômago para uma refeição, o estímulo é neuronal através da cetilcolina que faz uma ação no nervo vago pré-ganglional. Essa pré-ganglional, antes do gânglio, você libera lá a cetilcolina e compensa preparar o estômago. Então, é quando você olha uma comida saborosa, quando você tem um cheiro de uma comida que é bem familiar a você, que você tem um gosto por essa comida, você acaba salivando e preparando o teu estômago. Também, quando você passa por longo tempo em jejum e nas horas que você costuma fazer as refeições, você começa a ter esse peristaltismo. E a parte hormonal, a maioria dos peptídeos são sintetizados por células endócrinas nas mucosas, mucosa bucal e mucosa estomacal. Então, você começa a liberar, a salivar e liberando peptídeos. Dois hormônios peptídicos eu destaco aqui. A gastrina, que aumenta a secreção do ácido gástrico e a colicistoquina, que aumenta a contração da vesícula bilhar, liberando as enzimas. A colicistoquina também tem uma relação especial com a saciedade. Então, muitas vezes tem alguns indivíduos que não conseguem perceber que estão ingerindo alimento e começam a ingerir alimento em grandes proporções devido à falta de conhecimento da saciedade. Aquela máxima que as mães e as avós colocam que você deve comer e esperar 20 minutos para saber se precisa comer mais é por causa da colicistoquina e da grelina. São dois hormônios que, quando combinados, eles passam a informação para o cérebro que, ok, está tudo certo, está tudo suprido com o alimento. Beleza? Então, a saciedade vem dessa ação. Quando você tem o estômago cheio passando a informação está tudo em ordem vamos parar de comer e vamos continuar. É muito engraçado como foi descoberto este hormônio. Olha só como que eles estudaram a fisiologia. Eles viram que alguns animais quando tinham um efeito no nervo vago comiam sem parar. Eles queriam saber o que acontecia. Então, eles pegaram uma cabra e nessa cabra eles fizeram um desvio do seu esôfago. Então, tudo que ela comia não ia para o estômago, ia para fora. Qual que era a ideia que eles tinham? Se a comida não chega no estômago, a comida não estimula o estômago e a cabra nunca vai saber se ela está com fome ou não. Ela sempre vai manter a fome e vai comer sem parar. Então, a ideia era que ela comesse, a comida saísse e não chegasse no estômago e ela comia sem parar. Mas foi pelo contrário. Ela comia um pouco, passava um tempo, ela via que a comida não chegava no estômago e ela voltava a comer por causa desses hormônios que controlam a questão de saciedade. Beleza? Vamos ver algumas alterações, alguns distúrbios que acometem o trato gastrointestinal superior. O que é o trato gastrointestinal superior? Depois da boca, você tem lá o esôfago e o estômago. Isso é superior. Do duodeno para baixo, que é a parte inferior do estômago e o começo do intestino, é inferior. Ok? Então, você pode ter dor torácica, dor abdominal crônica, dispepsia com secreção de mucoenzimas que gera a sensação de azia, de queimação. Sensação de nó na garganta, então, aquela coisa que sempre está fechando a sua garganta, pode ser um refluxo esofágico, halitose, quando a pessoa tem um hálito muito forte, pode ser responsável a isso, soluços, sem explicação, náuseas e vômitos, e ruminação. O que é ruminação? É quando a comida volta, você tem lá o teu quimo, que é a parte depois do bolo alimentar, quando você mastigou e formou o bolo alimentar, ele foi para o estômago na forma de quimo e daí ele começa a ter ação das enzimas. Ele acaba voltando para a boca para você tentar engolir ou continuar mastigando. Nos luminantes, eles continuam mastigando. No nosso caso, dá uma sensação horrível e que não é passível de manutenção. a ruminação acaba então, você rumina voltando a comida para a boca e fazendo aquele processo bem ruim, aquele gosto ruim que não é legal. Isso não pode acontecer. Beleza? Vamos ver problemas do gastrointestinal inferior. Queixas relacionadas ao gastrointestinal inferior incluem constipação ou obstipação que são sinônimos. Diarreia, onde você tem a liquefação das fezes e as fezes saem sem parar. Mioterismo ou distensão abdominal que está relacionado à presença dos gases. Então, dependendo do que você come, dependendo da qualidade da sua microbiota intestinal que faz parte da digestão, você produz muito gás. Dour abdominal e sangramento retal. Sangramento retal é quando você tem às vezes as fezes estão muito ácidas ou elas estão muito duras e acabam fazendo pequenas fissuras retais na região das veias hemorroidas. Então, sai um pouquinho de sangue, às vezes até bastante sangue, dependendo do caso, por causa de um processo de má digestão ou de distúrbio gastrointestinal. Isso resulta em alterações fisiológicas ou de transtorno funcional. Transtornos funcionais estão relacionados ao tipo de alimentação, alguns hábitos alimentares, principalmente o espaçamento entre as refeições e também alguns estímulos por conservantes de alimentos. Também é relacionado em alguns casos a temperos e especiarias. Por exemplo, a pimenta do reino não deve ser muito utilizada em pessoas que têm algum distúrbio gastrointestinal, senão elas acabam provocando irritações, principalmente pernionais e acabam gerando dor abdominal. Vamos ver agora o que pode causar um refluxo que é no trato gastrointestinal superior. Olha o que acontece com o estômago normal. Você recebe a comida da boca através do esôfago que chega no estômago. E aqui existe um esfíncter. O esfíncter é uma musculatura radial que ela abre e fecha por estímulos específicos, geralmente mantendo um fluxo unidirecional. Geralmente pode ser bidirecional ou pode pode ser para os dois lados, mas o ideal é que seja unidirecional. A comida entra pelo estômago e só vai sair pelo duodeno. Se esse esfíncter está funcional ou está adequado, ele mantém o estômago fechado, você pode virar de porta-cabeça e não tem nenhum problema. Inclusive a digestão aqui acontece de forma normal. Se você mantém o esfíncter aberto, você pode produzir gases que vão sair pelo esôfago e você pode ter um refluxo. Esse líquido aqui volta e vai acabar alterando a superfície do esôfago e vai gerar um processo inflamatório, uma esofagite. Também acontece aqui de você causar aqueles gases que você sente estufado e tem dor no peito. Onde você tem a epicárdia, que é essa parte superior aqui do estômago, ela fica dilatada, cheia de gases. Isso causa um desconforto muito grande. O que acontece na maioria das vezes que você tem o refluxo gastroesofágico? Você tem um estômago que está muito cheio, um processo de digestão lento e geralmente a pessoa tem quando ela muda de decúbito. Ou ela está sentada e vai ficar deitada ou então ela estava em pé e vai deitar. Ao deitar você tem o líquido empurrado por gravidade para o esôfago e daí pode gerar aquela sensação horrível que você tem de queimação no esôfago fora os arrotos e fora a distensão abdominal. Beleza? Uma outra doença que é válido nós comentarmos aqui é a presença de uma infecção por uma bactéria chamada Lycobacter pylori que causa gastrite e faz uma ulceração. Então o que essa bactéria faz? Ela se instala nas paredes do estômago e acaba por deteriorar a parede do estômago fazendo úlceras. O que são úlceras? Comunicações entre duas estruturas do tecido. Você tem lá mucosa e submucosa que estão conectadas por essa úlcera. E essa úlcera pode ser estomacal ou duodenal. E esse Lycobacter pylori ele gera uma gastrite tão forte que não é fácil tratar com os antiácidos e com os prazolínicos que contém a liberação de prótons. Então são inibidores da bomba de prótons. Normalmente você precisa associá-los a outros tipos de medicamento. Principalmente o antibiótico para eliminar essa bactéria. Ok? Então aqui tem um estudo bem interessante que mostra as fases da gastrite crônica relacionada a gapilore. Quando você tem lá uma infecção sem infecção por gapilore você tem lá uma gastrite normal um pouquinho irritado. Quando você tem gapilore positivo você tem uma irritação bem grande. Quando você tem um agapilore positivo e já está tendo uma profundidade já está aumentando a ação de alteração pode formar úlcera. Aqui não tem úlcera. Isso relaciona 0,25% com o número de cânceres no estômago. E quando você tem helicobacter pilore negativo mas você tem uma liberação de um pepsinogênio que é um indicador para um tipo de gastrite um distúrbio do estômago então o estômago acaba agindo de forma errada então o estômago não funciona adequadamente e tem 1% de relação com o câncer gástrico. Ok? Vamos agora falar dos fármacos então nós já vimos as doenças e vamos ver os fármacos. Os fármacos eu posso classificá-los em antiácidos onde eles vão tirar aquele excesso acidez estomacal geralmente quando você não faz uma alimentação adequada tem lá os reguladores da secreção ácida que são os inibidores daquela acidez estomacal eu destaco aqui o misoprostol que é o Cirtotec que ele é utilizado para controle dessa acidez porque ele é um análogo da próstata glandina então ele vai passar uma informação que como se tivesse inflamado o estômago para reduzir a secreção ácida só que ele é muito utilizado pelo seu efeito abortivo aqui no Brasil nós não temos a liberação do uso porque não há registro no Ministério da Saúde não visa do misoprostol então ele é proibido a venda mas ele é utilizado em alguns países inclusive para formas de aborto legal como a formações e risco materno ok temos os inibidores da bomba de prótons com os anéis prazolínicos aqueles que podem causar demência se o uso contínuo aqui eu destaca o meprazol pantoprazol e o ezoprazol são três medicamentos que devem ser utilizados quando você não consegue fazer um tratamento adequado do estômago então você tem muitos problemas de estômago que necessitam anel prazolínico dentre os problemas de estômago está o uso de alguns outros medicamentos que podem irritar a parede gástrica ok então você pode fazer o uso do protetor gástrico tem os antieméticos e aqui eu coloquei a talidomida que foi um antiemético desenvolvido na década de 60 pra evitar enjôos em grávidas e isso pode gerar falcomielia a talidomida ela tem um efeito de gerar a não formação ou a deformação do feto gerando com que o feto não tivesse a formação dos membros então a talidomida foi retirada do mercado hoje ela é utilizada não pra grávidas mas pra controle do câncer ok antidiarreicos pra evitar que as diarreias se alastrem e causem um desequilíbrio hidroeletrolítico no paciente os laxantes naquele caso de constipação quando o paciente precisa eliminar as fezes os emolientes fecais onde eles precisam mudar a consistência das fezes justamente pra não gerar danos na parte final do intestino e no reto e aqueles que tem antimotilidade e antispasmódicos ou espasmolíticos beleza? o que vocês precisam entender dos fármacos utilizados no trato gastrointestinal principalmente aqueles que controlam a acidez aqueles pacientes que vão fazer uma corrida às vezes ficam ansiosos e acabam liberando muito suco gástrico que irrita a parede do estômago e irrita o esôfago isso pode limitar o indivíduo nas atividades físicas principalmente nas atividades físicas aeróbicas intensas ok? e aqui eu destaco a ranitidina onde você tem o controle da úlcera peptídica você tem lá o omoprazol e o lonsoprazol para a úlcera peptídica e tratamento do decubacter pylori tem os antiácidos que geralmente evitam a dispepsia e a úlcera peptídica e também o refluxo se você neutraliza o ácido presente no estômago você também vai ter uma redução daquela esofagite beleza? e o quelato de bismuto que é um componente antiácido mas ele evita o desequilíbrio ácido gerado pelo H-pylori ok? e aí tem aqueles fármacos que agem na motilidade do trato gastrointestinal então motilidade é como o bolo alimentar se move através do tubo digestivo ele entra pela boca esôfago estômago duodeno intestino delgado intestino grosso reto ânus e eliminado esse processo parece simples mas muitas vezes devido a constituição das fezes acaba formando a constipação então o indivíduo fica lá por dias com o intestino preenchido com essas fezes com esse bolo fecal e não consegue eliminar e você pode usar os laxativos então o termo laxante quer dizer aquele que libera aquele que faz com que saia os dejetos ok? já o termo purgativo ele inclui os laxativos e os emolientes fecais aqueles que mudam a consistência das fezes pra você manter melhor trânsito gastrointestinal alguns fármacos também podem ser utilizados pra evitar que esse trânsito gastrointestinal se altere ou não se comporte da forma adequada fazendo com que você tenha distúrbios de esvaziamento gástrico dentre eles aqueles que nós comentamos lá do refluxo gastroesofágico tem um medicamento chamado domperidona que ele controla muito bem esse esvaziamento ok? e os fármacos utilizados pro tratamento da diarreia aqui tem um único exemplo que é a loperamida que ela tem o efeito adverso de causar sonolência como que ela age? ela age fazendo uma antimotilidade então ela para as contrações e faz com que o indivíduo não tenha mais a diarreia antigamente se utilizava lá alguns medicamentos a base de ópio opioides e dentre eles eu destaco o elixir parigórico onde você tinha aquelas cólicas intestinais de diarreia fazia uso das gotinhas e aquilo lá resolvia a sua vida não tinha mais aquela dor conseguia ir ao banheiro conseguia ter todo o processo mantido o problema é que isso causava vício então foi retirado no mercado e a última relação que eu tenho para discutir com vocês aqui até depois na aula eu vou abrir essa discussão é como que o sistema gastrointestinal ou o trato gastrointestinal pode colaborar ou não com a atividade física aqui eu destaquei algumas coisas que eu observei em artigos científicos de atletas principalmente no controle da ansiedade vários atletas reclamam de tensão pré-competição e acabam tendo vômitos e esses vômitos causam uma série de problemas principalmente esofagite então imagina o indivíduo vai jogar uma partida de basquete e acaba vomitando antes da partida vai correr vai saltar vai ter que se concentrar no jogo com aquela dor no esôfago também quando você causa desequilíbrio hidroeletrolítico por vômito ou diarreia existe uma uma máxima no esporte que diz que o atleta que vai fazer corridas de longa duração acima dos 15 km se ele não vomitar ou não tiver diarreia ele não vai conseguir concluir essa corrida porque é muito necessário para ele equilibrar o o seu sistema gastrointestinal para a corrida isso é balela então tem se vocês verem lá os os que são os campeões na maioria das maratonas eles não têm isso porque eles têm uma alimentação bastante coerente com o tipo de prova e também aquela questão dos espasmos e dores abdominais você vai colocar lá um atleta para fazer uma certa competição ou mesmo um indivíduo que vai fazer um treino básico e ele acaba tendo espasmos e dores abdominais ok então isso nós temos que observar e a medicação pode agir de forma benéfica ou não porque ação farmacológica ela altera o sistema parasimpático lembrando que quando eu altero o sistema parasimpático se eu for um agonista parasimpático que a maioria deles eu vou ter uma ação de relaxamento isso não é interessante porque pode causar letargia desequilíbrio falta de coordenação falta de atenção e você usando antispasmóticos você faz um relaxamento da musculatura lisa e causa letargia antiácidos você pode causar o arroto e xerostomia xerostomia é boca seca e os antidiarreicos eles podem causar espasmos e câimbras ok então pessoal vai ficar essa discussão aí para nós termos em relação ao trato gastrointestinal e os fármacos não coloquei aqui nessa discussão os suplementos e medicamentos fitoterápicos principalmente o chá de sene que ele é utilizado como laxativo então esse entendimento farmacológico para uso nas atividades físicas fica a pergunta beleza pessoal obrigado até a próxima o chá de sene o chá de sene até a próxima